Olá, eu sou Letícia Reina, gestora educacional da Árvore, e esse é mais um vídeo para apoiar educadores e educadoras de todo o Brasil. Toda quinta-feira, às 18 horas, a gente lança conteúdo novo aqui no canal sobre leitura, tecnologia educacional, temas do cotidiano escolar e muito mais. E no vídeo de hoje, a gente traz três dicas de contos de autores consagrados da literatura brasileira e também dicas para se trabalhar em sala de aula com oficina de meme. Vamos lá? A BNCC ressalta a importância de se trabalhar as práticas relacionadas às redes sociais em sala de aula. É importante que os estudantes atuem de forma fundamentada, ética e crítica nos ambientes digitais. E uma ótima forma de se trabalhar esse universo é por meio da produção de meme, esse gênero textual, que é um verdadeiro fenômeno cultural na internet. E se você pudesse aliar a leitura de contos clássicos da literatura brasileira com a produção de memes com as suas turmas de ensino médio? E hoje nós vamos, então, sugerir três contos clássicos da literatura brasileira e uma sugestão de oficina de memes para trabalhar com seus estudantes, tornando esse momento de contato com os clássicos ainda mais lúdico e prazeroso. Vamos lá? No célebre conto de Lima Barreto, Castelo conta ao seu amigo Castro que a falta de dinheiro e o desemprego fizeram com que ele fingisse ser o professor de uma língua da qual ele nunca tinha ouvido falar. Será que deu certo? Dica 2. Num enredo que expressa o tanto de sabedoria que o mundo dos animais tem para ensinar ao mundo dos homens, O Burrinho Pedrez é mais uma preciosa fábula concebida por Guimarães Rosa, que nos transporta para o seu universo sertanejo repleto de encantamento e vida. Dica 3. Qual é o limite entre a loucura e a sanidade? Até onde a ciência é capaz de desvendar a mente humana? Essas são as questões centrais de O Alienista, esse célebre texto machadian, um dos mais importantes do autor. Dicas de atividade. Antes da leitura, sugira que os seus alunos visitem o Museu de Memes. Você conhece essa iniciativa? O Museu de Memes é uma criação da Universidade Federal Fluminense e tem por objetivo a implementação de um espaço de discussão sobre a cultura dos memes e o desenvolvimento da pesquisa sobre o tema. Eu vou colocar o link aqui para você poder acessar. Em duplas ou pequenos grupos, online ou presencial, sugira que seus alunos debatam questões em torno da análise do meme com por que será que o meme se tornou uma linguagem tão popular hoje em dia? De que modo as informações circulam nas redes sociais? Quais são os memes que viralizaram essa semana? E depois desse momento de troca, é a hora da leitura. Selecione um dos livros indicados ou escolha outro. Na plataforma Árvore Livros, temos muitas opções. Oriente seus alunos já no momento da leitura para selecionar cenas ou passagens que dariam bons memes. E após todos lerem, que tal uma roda de conversa? Selecione algumas perguntas exparadoras e coloque na roda para que os estudantes tenham a oportunidade de debater. E esse também pode ser um momento muito rico para que se discuta o gênero conto. E em seguida, é a hora da produção. A gente vai deixar aqui três dicas de aplicativos de criação de meme. Meme Generator Free, Insta Meme e Meme Creator. Após a produção, sugira que os alunos postem as suas criações nas redes sociais e também comentando sobre as leituras que os inspiraram. Professores e professoras, comentem aqui no vídeo o que vocês acharam desse conteúdo e também traz as dicas de como você trabalha em sala de aula, os contos ou os memes. A gente tem certeza que pode inspirar outros educadores. Ah, e não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo. Assim a gente chega em cada vez mais pessoas. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho